Há uma inversão de valores completa, né? Basta a gente ver o que se gasta com um preso e o que se investe numa criança numa escola. A diferença é brutal, a gente fica indignado. São dois pesos e duas medidas. Claro que os presos merecem ser tratados com respeito e dignidade dentro das cadeias, mas acho que os estudantes são mais importantes. Eu gosto sempre de comparar quando vejo os programas desses canais a cabo, Discovery e tal, das prisões americanas. Elas são iguaizinhas às brasileiras. Imagina numa prisão norte-americana alguém entrar com o celular. É inacreditável. Quer dizer, é só no Brasil que alguém entra com o celular, sai com o celular e ninguém vê. Quer dizer, a impressão é que dá que os governos estaduais fecham os olhos. É que quem entra tem direito de entrar lá, viu, professor? É, né? Dinheiro compra os privilégios, né? Dinheirola compra os privilégios, né? Abertura